Olá, muita luz ainda é vida de vocês, meu nome é Joselma Salviano e eu vou falar agora sobre florais de baã. Neste vídeo nós vamos tratar aí angústia, então você que está muito angustiado, angustiada, né, porque deve ter passado aí por várias situações conflitantes, angustiantes mesmo, mas não pode permanecer nesse estado, porque ele pode se transformar em uma doença. Por isso que eu tenho outra série de vídeos que são as causas psicológicas das doenças. Lá cada órgão representa um sentimento, e a angústia pode se transformar em uma doença, então a gente vai portar aí o mal pela raiz. Essa, na verdade, foi a grande descoberta de baã. Quem foi baã, Joselma? Baã foi um médico inglês, bacteriologista, que atuou no hospital em Londres. Ele criou várias vacinas, foi um médico muito bem sucedido, porém ele não estava satisfeito com aquilo, só curava o corpo, o corpo, né, o corpo, e cadê o espírito? Onde as coisas não faziam sentido para ele. Ele abandonou tudo, foi embora, morar na floresta assim, ó, como essa, só que em Gales, né, Grã-Bretanha. Lá passeando na floresta, ele descobriu que ao tocar as flores, algumas tinham sentimentos positivos e outras tinham sentimentos negativos. Mesmo quando ele pegava a gotinha assim de ouro vale que estava na flor e colocava na boca, ela passava aquela energia. Então ele falou, opa, vou usar. Levou para o seu laboratório, catalogou-as, criou os 38 florais de baã, depois levou para a cidade, aplicou os seus pacientes e funcionou. Eles melhoraram. Ele ficou muito feliz pela descoberta, porque estava aí ajudando a humanidade, né, Deus em toda sua bondade e misericórdia não esquece de seus filhos. As plantas para tratar a doença já em si e os florais para tratar os três campos, mental, etérico e emocional. Olha que maravilha! Bom, neste nós estamos tratando a angústia. Então não fique aí angustiado, vamos tomar aí os florais de bar, que você pode achar em farmácias de manipulação. São gotinhas, você pega o nome aí no vídeo, anota, leva, pede para fazer, toma as gotinhas certinho em casa, com certeza vai melhorar, certo? Não tem contraindicação, pode ser usado em bebês, crianças, animais, então sem problema nenhum, tá? Vamos aos florais então! Para angústia, gente, nesse caso nós vamos ter cinco combinações de florais. Só pode misturar no máximo de cinco a seis. Então vocês escolhem, dá cinco combinações e pede para fazer. agrimônio, aspe, beech, centauri, cherry plum, chestnut bud, chicory, clamorous, elm, gentian, heather, impatiens, large mamelos, oak, pine, white chestnut, rock rose, rockwaters, claranthos, sweet chestnut, verveen, vain, war not. Onde comprar os florais de bar, em farmácias de manipulação ou pela internet? Como tomar os florais? Os remédios florais podem ser tomados de diferentes formas. Tomar doses maiores não tem um efeito mais intenso. Porém, se você está passando por uma crise, pode sempre tomar doses mais frequentes para ajudar a superar este momento de crise. Tomar com água. No caso de estados de humor temporários ou problemas passageiros, coloque duas gotas de cada floral selecionado em um copo de água. Vá bebendo em pequenos goles até que se sinta aliviado. Se estiver utilizando a fórmula de emergência pré-preparada, coloque quatro gotas num copo de água em vez de duas. Para problemas mais prolongados, o conteúdo do copo deve ser bebido em pequenos e espaçados goles ao longo do dia, pelo menos quatro vezes. Mantenha o copo na geladeira ou faça um novo preparo a cada dia. Frascos de tratamento. Para problemas mais crônicos, é recomendado preparar frascos de tratamento, pois é o modo mais barato de utilizá-los e fará seu precioso kit de remédios de estoque durar mais tempo. Arranje um frasco conta-gotas de 30 ml. Procure em uma farmácia local. Junte duas ou quatro gotas de cada remédio selecionado no frasco da fórmula de emergência pré-preparada. Encha o frasco conta-gotas com água mineral. Tome quatro gotas, pelo menos quatro vezes ao dia. Os frascos de tratamento durarão duas ou três semanas se você os guardar na geladeira. Caso vive em um lugar quente ou ande levando no bolso o seu frasco de remédio, coloque nele uma colher de chá de brandy ou vinagre de cidra ou glicerina antes de encher o frasco de água. Isso ajudará a água a se manter salubre. Uso direto na língua. Pode também usar os remédios puros, sem diluí-los. Esta é a forma mais cara de tomar os remédios e também aquela com sabor mais intenso. Para lembrar, tome sempre o mesmo número de duas gotas em qualquer situação. A fórmula de emergência pré-preparada, a dose é de quatro gotas, direto na língua, num copo d'água ou no preparo, em frascos conta-gotas. Em tratamentos a longo prazo, tome pelo menos quatro vezes ao dia. Os florais de bar não têm contra-indicação. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like aí se você gostou, compartilhe, inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda, um grande beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí